...professores efetivos, da senhora Adelaide, informando que professores efetivos, sem preparo para lecionar para crianças com deficiência, estão tendo prioridade na relação com os no sistema de educação brasileiro-mineiro, visto a imensa necessidade de reforma dos atuais métodos educacionais. Essa reunião se destina a precisar receber e discutir e votar proposições da comissão sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 5.364 e 5.366, de 2018, do governador do Estado. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Presidente, pela ordem, rapidamente. Com a palavra, deputado Arte Bechir. Sr. Presidente, eu queria solicitar o encaminhamento dessa correspondência de uma denúncia de que professores não estão preparados para lidar com a criança com deficiência, para a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, se possível, para isso parlamentar. A presidência solicita assessoria que faça o encaminhamento ao deputado Arte Bechir e também à Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, que ele também preside nessa casa. Obrigado, Presidente. Bom. Cabo Júlio, resiste a presença. Ah, registrou. De novo? Não, o senhor está ok. É só o presidente que está absorvendo. Ok? Nós estamos dentro daquele telão lá, não? Acabamos? Pronto. Não havendo mais questões a serem tratadas, encerramos esta reunião. Está pronto? É, ué. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Obrigado.